Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 22 de novembro e esse é o nosso episódio número 716. Depois de 715 episódios eu fiz investimento num microfone melhor. As pessoas até pararam de reclamar ou mencionar isso, que o som aqui entrava o barulho de tudo. Enfim, estou fazendo essa experiência aqui, vou deixar rolando, vamos ver se melhor alguma coisa. A empresa de hoje, aleatoriamente selecionada da Bolsa de Valores, é a Electro. A Electro é uma distribuidora de energia. Eu nunca fui investidor nela e na verdade em nenhuma empresa do setor de energia elétrica. Tem essa questão que elas operam mesmo com um nível de alavancagem mais alto do que a média e fora daquela minha regra simplista, que eu também assim, não faço uma aderência cega. Mas o fato é que eu acabei nunca investindo. Então se vocês olharem aqui, nesses númerozinhos aqui de 5 anos, o que não é muita coisa, os múltiplos aqui naquele momento não eram dos piores. Olha, preço sobre lucro, média de 5 anos, 8, né? 7.73. E mesmo fluxo de caixa livre sobre lucro, 13. Então, naquele momento não era uma coisa assim fora do espectro completamente, não. Hoje nós vamos pegar as informações, esses números básicos do ano ainda é de 2020, né? Lembrando que eu não me preocupo demais assim com o trimestre anterior, né? Eu prefiro olhar mais empresas e olhar o último ano inteiro. Apenas caso eu tenha algum interesse, aí eu vou e entro no ano que a gente está, seja ele um, dois, três trimestres. Então vamos lá, vou achar aqui. A Electro faz parte do grupo Neo Energia, é bem importante nessa aqui prestar bastante atenção, porque ela tem várias empresas, tá vendo aqui, olha? Então tem que ir aqui, olha, Neo Energia Electro, é essa. Aí pro ano de 2020, DFP. Beleza. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente sempre faz começando um levantamento, né? Então pra 2020 a gente pega o patrimônio líquido, então aqui está expresso em milhões, então são 2 bilhões e 982. Aí a gente vai ver o passivo, então somar um circulante, nesse caso 3 bilhões e 54 com 3 bilhões e 242. Então 6 bilhões e 296. A gente sempre dá uma olhadinha um versus o outro, aqui vem um pouco a evolução ano, ano e aqui salta aos olhos que o passivo circulante cresceu e salta aos olhos e a próxima coisa que a gente vai olhar, que é o empréstimo, ou seja, as dívidas. Então de curto prazo agora foi de 500 para 1 bilhão e 331. E o de longo prazo até caiu um pouquinho, 2 bilhões e 669, mas o total subiu aqui para 4 bilhões. Então, vamos ver aqui as relações. Olha, dívida do seu patrimônio praticamente estável, mas um pouquinho menor. E o passivo do seu patrimônio maior. Enfim, não acho que isso aqui por si só seja grande razão para desistir da empresa. Ao mesmo tempo, existem outras empresas que operam com uma intensividade de capital, elas requerem menos dinheiro para funcionar. De maneira isolada é melhor, né? Nada é absoluto, assim, uma coisa só. Então tá, aí a liquidez corrente, então deixa eu pegar o ativo circulante, 3 bilhões e 156, dividir pelo passivo circulante. Dá 1.03, então eles estão trabalhando com pouco dinheiro em caixa para os gastos do futuro. Vamos em frente. Receita, 6 bilhões e 833, então vejam que ficou estável nominalmente, se você considera a inflação, caiu. Lucro, publicaram 592 milhões de lucro. A gente vai ver rapidinho o ajuste pela inflação aqui, logo, um minutinho. E agora o fluxo de caixa livre, que a gente vai pegar o fluxo de caixa operacional e somar com o fluxo de caixa de investimento. Então vai dar 420. Então eu somei esse número aqui, 1 bilhão 101, e deduzi 681, que está entre parênteses, que significa menos, né? Então está aqui. Agora eu vou fazer o ajuste pela inflação. Mesma coisa, para o fluxo de caixa livre. E agora a média pode incluir mais um ano aqui. 6 anos. E está aqui. Não mudou muita coisa aqui no preço, mas tem um... Algo muito importante, a gente não atualizou o preço. Tem que olhar o preço hoje. Então vamos lá. Electro... Market cap. Electroredes... Está falando aqui em 6 bilhões e 20 milhões. Então o preço subiu bastante, 50%. Então agora está 11 vezes o preço sobre lucro e 18 vezes o fluxo de caixa livre sobre o lucro. Então, enfim, não está nenhuma gigantesca barganha, mas também não está dizendo assim, hum, que caro, não sei o que é. Eu acho importante a gente completar pelo menos uma série de 10 anos aqui, para ver um pouquinho mais da história dessa empresa. Algumas coisas saltam os olhos, né? Então vamos ver aqui se tem negociação, né? Porque se ela não tem, por acaso, liquidez nenhuma, aí fica difícil. Mas parece que não é bem assim, olha. É uma empresa de baixa liquidez. Se a gente acreditar aqui que ela ficou de 26 de outubro a 5 de novembro sem nenhuma negociação, é uma empresa de baixa liquidez. Mas para mim não é um motivo para descartar, mas é um motivo para buscar, sim, múltiplos ainda mais baixos, né? Pensando aqui. Eu acho que vou deixar quieto, assim, dado esse nível de liquidez aqui, aí precisaria ser assim um múltiplos tipo 5, 6 e o fluxo de caixa 10, sabe? Então acho que vou deixar quieto. Vou passar para outra empresa no próximo vídeo. Se eu estiver comendo mosca, se eu estiver enxergando alguma coisa errada, por favor fale. A gente trabalha com algumas heurísticas aqui, né? Heurística, enfim, no sentido de simplificações de decisões mesmo, tá? Então, se você ver algo que eu não estou enxergando, é muito bem-vindo a sua ajuda. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.